Na última edição do Direto na Fonte, a gente tratou das manifestações que o pedido de revisão do Guia Alimentar para a População Brasileira, feito em uma nota técnica do MAPO, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, gerou entre associações, pesquisadores e entidades científicas que lidam com esse tema. Essa nota técnica, enviada ao Ministério da Saúde em setembro, criticou principalmente a classificação dos alimentos adotada pela edição de 2014 do Guia Alimentar, que coloca os chamados ultraprocessados como grandes ameaças à alimentação saudável. Mas a reação à divulgação dessa nota foi tanta que a ministra Tereza Cristina recusou o documento e o enviou de volta para reformulações. Aqui na Unicamp, além da nutrição, outra área envolvida diretamente com esse assunto é a Faculdade de Engenharia de Alimentos, que trabalha com um ponto de vista diferente sobre a classificação do processamento de alimentos apresentada no Guia. E para a gente entender melhor a respeito disso, eu entrevistei a professora Mirna Lúcia Gigante, do Departamento de Tecnologia de Alimentos. Vamos assistir? E professora, primeiramente, muito obrigada pela entrevista. Gostaria de iniciar pedindo para que a senhora nos ajude a entender por que é que esse conceito de alimentos ultraprocessados é considerado inadequado pela engenharia de alimentos. Obrigada, Juliana, pela oportunidade. Bom, na verdade, a discussão sobre essas definições do Guia Alimentar, no que tange ao processamento de alimentos, não é nova. O Guia Alimentar, ele foi posto em consulta pública em fevereiro de 2014 e tivemos 90 dias para o envio de contribuições. Em seguida, ele foi publicado. No nosso entender, naquela ocasião, é que deveria ter tido um momento em que a comunidade científica, que não estava envolvida na colaboração do documento, fosse ouvida e considerada. Então, naquele momento, poderíamos ter aberto uma discussão científica sobre a definição de processamento de alimentos. Se o Guia pretendia classificar o processamento de alimentos, nos parece bastante razoável que quem entende de processamento de alimentos, os engenheiros de alimentos, tivessem sido ouvidos. Isso não aconteceu. Então, isso gerou uma série de discussões e de insatisfação dentro da questão da definição do processamento de alimentos. Então, o processamento de alimentos, ele está fundamentado nos princípios de conservação de alimentos. Eles têm uma finalidade básica, que é de conservar o alimento, de torná-lo seguro para a população, né? E de torná-lo adequado para as preparações culinárias. Permitir que o alimento seja transportado e estocado. Então, essas formas de processamento, essa classificação do Guia, em relação à extensão e o propósito do processamento, em apenas quatro categorias, deixa a desejar, em termos de educação mesmo, em termos de esclarecimento para a população, o Guia usa quatro classificações, que uma é do alimento in natura ou minimamente processado, ingredientes culinários para processados, alimentos processados e alimentos ultraprocessados. E numa das definições do alimento ultraprocessado, ele classifica esse alimento como alimentos ultraprocessados, são formulações industriais feitas inteiramente ou magitariamente de substâncias e traídas de alimentos. Uma outra classificação coloca que um alimento ultraprocessado tem cinco, tem pelo menos cinco ingredientes, ou tem muitos ingredientes, por exemplo, cinco ingredientes. E isso, de modo algum, classifica o processo. Eu vou dar alguns exemplos dentro do próprio Guia. No caso do alimento in natura e minimamente processado, o Guia inclui o leite pasteurizado. O leite pasteurizado, ele não é in natura e nem minimamente processado, ele é processado. Ele é um leite que sofre um tratamento térmico numa temperatura de 72, 75 graus por 10 a 15 segundos, por 15 a 20 segundos, me desculpe. E qual a finalidade desse processamento? Por que o leite passou a ser processado, passou a ser pasteurizado? A finalidade desse processamento é garantir a segurança, porque na década de 40, o consumo de leite cru, e sim, neste caso, in natura, ele foi associado à veiculação da tuberculose. Então, o primeiro micro-organismo alvo para exigir a pasteurização do leite, e a pasteurização do leite é uma exigência da legislação brasileira, foi que ele era um veículo transmissor de doença. Então, hoje, tuberculose, brucelose, aftose, são doenças que podem ser transmitidas para os indivíduos através do consumo do leite. Então, ele é um alimento processado, para garantir uma segurança. Nessa mesma linha de minimamente processados, eu vou usar isso para fazer um paralelo, o guia classifica o iogurte, o iogurte sem adição de açúcar, como um alimento minimamente processado. O iogurte é um alimento conservado, por fermentação, através da fermentação de dois micro-organismos que trabalham em simbiose, a gente vai ter a produção de ácido. E a produção de ácido associado à cadeia de frio, ajuda, promove a conservação do alimento. Então, este produto, o princípio de preservação e de conservação, é a fermentação e a cadeia de frio. No caso do leite, é a pasteurização e a cadeia de frio. Então, não faz sentido, na classificação de alimentos ultraprocessados, eu incluir o mesmo iogurte, porém adoçado e aromatizado. O princípio de conservação é o mesmo, é a fermentação com cadeia de frio. Então, o processo é o mesmo, embora eu possa ter adição de açúcar. Então, nós estamos falando de ingrediente, e não de processo. O termo ultraprocessado, que foi cunhado pelo Guia Alimentar Brasileiro, ele tem sido usado por outros guias de alimentação pelo mundo. Só que, nesse caso, esse termo está erroneamente utilizado como sinônimo de número de ingredientes. Então, ele está assim, um alimento ultraprocessado é um alimento que é rico em gordura, em açúcar e sal. Não, não é. Um alimento rico em gordura, açúcar e sal é um alimento rico em gordura, açúcar e sal. Ele não é ultraprocessado. Não existe esse termo, em termos de processamento de alimentos. No caso do Brasil, a Anvisa acabou de aprovar, agora ainda esse mês, a semana passada, a rotulagem nutricional frontal, que é justamente, como o próprio nome já indica, é uma rotulagem nutricional frontal. E ela tem uma classificação, os alimentos serão classificados por essa rotulagem, como adicionados de açúcar, adicionado de gordura saturada ou adicionado de sódio. No caso de ser somente um ingrediente ou um nutriente em excesso, de acordo com essa classificação. Então, o que nós estamos classificando é de fato o ingrediente, inclusive pelo novo sistema de rotulagem aprovado a semana passada pela Anvisa. E não o grau de processamento. Então, tem um equívoco nisso. Entendi, professora. Bom, a nota técnica do mapa, que pediu a reformulação do guia alimentar, além de ter gerado muita polêmica, foi acusada de servir a interesses econômicos da indústria de alimentos. Por outro lado, há um incômodo de quem trabalha nessa indústria de alimentos com certa demonização em relação aos processos de produção que, em última instância, vem garantindo aí a alimentação de bilhões de pessoas mundo afora. Como é possível fazer essa discussão de uma maneira mais equilibrada, professora, sem cair em posições que impeçam o efetivo esclarecimento da população e o seu direito a uma alimentação de qualidade? Na nossa avaliação, essa definição equivocada sobre o processamento de alimentos, incluindo o termo ultraprocessado e a sua utilização inadequada pela mídia, levou a uma demonização do processamento de alimentos em geral, que passou a ser associado a baixa qualidade. E o que não é verdade. O que não é necessariamente verdade. Então, os produtos contribuem, produtos processados contribuem de forma inequívoca, certo? Para o processamento da nossa produção agrícola e para a segurança alimentar. Focado nos quatro pilares da segurança alimentar, que é a disponibilidade de alimento, nós temos que ter produção e rendimento de processo, que é o acesso ao alimento, preço e a capacidade de obtenção de alimentos pela população. É a utilização desse alimento na sua nutrição e na sua culinária. E, por último, a estabilização. É a oferta e a disponibilidade sem interrupção. Outra questão que eu acho que é bastante relevante é existir no guia alimentar uma associação direta entre obesidade e doenças crônicas não transmissíveis ao consumo de alimentos ultraprocessados. Então, isso é, no mínimo, o não reconhecimento de que essas doenças não são unicausais, elas são multicausais. Nesse contexto, nós, os cientistas, nutricionistas, engenheiros de alimentos, nutrólogos e médicos, nós temos que buscar os pontos de convergência que certamente existem em relação ao guia alimentar e discutir, à luz da ciência, as nossas divergências, de forma a contribuir para que a cada revisão do guia alimentar, ele seja o melhor instrumento de educação e saúde para a população brasileira. Professora Mirna, muito obrigada pela entrevista. A gente espera aí ter ajudado de alguma forma a esclarecer alguns pontos desse debate que é tão importante para todo mundo. Obrigada, Juliana. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer. Essa edição do Direto na Fonte fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e nas nossas redes sociais para acompanhar as outras produções da Rádio e TV Unicamp. Um abraço e até a próxima. Até a próxima.